Minuto da Câmara A Câmara Municipal de Natal derrubou o veto da Prefeitura e aprovou o projeto do vereador Técio Tinoco que determina a cassação do alvará de funcionamento de escolas públicas e privadas que negarem matrícula a alunos com deficiência. Um projeto do vereador Ranieri Barbosa exige igualdade salarial entre homens e mulheres junto a empresas que possuem contratos com o município. A matéria foi aprovada em sessão ordinária. A Comissão de Saúde aprovou doação de próteses mamárias voltadas às mulheres que passaram por mastectomia em Natal. A matéria teve parecer favorável do vereador Preto Aquino. No próprio SUS hoje já prevê que os municípios possam custear. Então a gente uma vez aprovando essa lei, a prefeitura vai ter todo o amparo legal. E o que fazer? Colocar em prática. Fazer planejamento, se organizar. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.